Senhor, meu coração está quebrado Preciso de Ti Minha alma anseia por uma saída A escuridão tenta me dominar Mas Tua luz me fortalece e me dá forças pra continuar Não posso sozinha Quero estar junto a Ti O Teu amor que me cura Não consigo sentir Eu quero tocar a Ti E sentir Teu calor Não sou mais quem era Hoje novo estou Senhor O Teu amor me avivou Tua morte na cruz Me fez compreender Que mesmo com Tantas falhas Você Não vai me esquecer Antes de eu estar aqui O Senhor Já me escolheu Eu Não posso sozinha Quero estar junto a Ti O Teu amor que me cura Não consigo sentir Não consigo sentir Eu quero tocar a Ti E sentir E sentir Teu calor E sentir Teu calor Não sou mais quem era Hoje 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 Novo estou Não posso sozinha Não Quero estar junto a Ti O Teu amor que me cura Não posso sozinha Quero estar junto a Ti O Teu amor que me cura Eu quero tocar a Ti Eu quero tocar a Ti Eu quero tocar a Ti E sentir Teu calor Eu quero tocar a Ti Não sou mais quem era Hoje Novo estou Por Tua graça Por Teu sangue Por Teu amor Por Teu amor